Levanta-me Levanta-me Lomba-tú no Brasil Sensacional Lomba-tú no Brasil Em Mundial Lomba-tú no Brasil Sensacional Lomba-tú no Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai pulando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o seu raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai donar A vida vai brilhar, quando o amor se conquistar Todo o samba do Brasil é providão O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é industrial O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é tropical O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é mundial O samba do Brasil é tropical O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é mundial O samba do Brasil é sensacional 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 E sensacional O samba do Brasil é sensacional O samba do Brasil é sensacional Obrigado.